Ah, é, é correria, você chove, mas tu fala do meu chuteiro. Olha lá, eu vou morrer aqui na casa do Vagalume do Brega, aqui no... O Agarulho Vila do Águia. E nesse momento o empresário do cantor e compositor, o Vagalume do Brega, o grande PEC, que está aqui presente, vai falar um pouco aqui do sucesso do Vagalume do Brega e dessa união dos dois aí, de parceria com o sucesso. É, hoje eu tenho uma grande admiração pelo meu cantor, hoje nós somos considerados os dois irmãos, estamos nessa luta, estamos na expectativa, de ganhar esse Brasil inteiro com os nossos fãs. E a nossa programação também, as festas de linda, está demais. Hoje tem show, hoje tem show lá no povoado Lages, aqui no município de Pindaramirim, Maranhão. E o público está com aquela ansiedade danada de conhecer o cantor, porque o sucesso dele expandiu no Brasil inteiro. E agora, chegou até os turistas, lá na povoada do Bambu, na Praia do Bambu, que pediu o CD dele, para levar para os Estados Unidos. Eu entrei para ele lá e vou fazer a divulgação do cantor. É isso aí, eu tenho que agradecer ao nosso grande fã público, e adeus, que possam Deus, para iluminar o nosso caminho e que ele seja uma grande estrela. É... está em falta, então a gente tem paciência, a gente tem paciência e chega lá, né? Então, com carneiros, sexta-feira vai ter, né? Vai ter, mas vamos fazer também o Mini Arraial do Vagalum do Brega. É verdade. O Mini Arraial vem com várias programações. Quadrilha, vai ter uma prática de bomba-bomba, bomba-bombuio, dança-na-cajeza, dança-cajeza, dança-cautry, várias danças aí da nossa cultura maranhense. Inclusive, nós temos uma banda que está fazendo também um grande sucesso acompanhando o show do nosso cantor Vagalum do Brega, que é a banda Mega Show. E eu mando um abraço aí para o grande empresário, o Michael. Inclusive, os arranjos são dessa banda, do Michael, que está estourando, né? Por isso que eu não sou o Muxaça, que eu falo, que me ajuda, então divulga quem te divulga, ajuda quem te ajuda, que Deus ajuda muito mais. O Michael, eu te agradeço, por isso, por isso, eu vou fazendo a mídia da banda no rádio. Muitos não acompanham, mas eu acompanho o rádio, meu trabalho. Inclusive, eu já estou aqui com a autorização do show de amanhã. De amanhã. Tanto aqui, e essa outra autorização lá do show, lá do povoado. Vamos sair em Turfinlândia, né? Também. Turfinlândia, vamos... Tem que dizer que a gente já está cheia, né? A gente já está cheia. Até novembro, né? Dia 30 de agosto, o primeiro DVD, né? Em São José da Terra do Povo pediu. Lá eu bati o recorde do Magalhães. Não, é... Dizendo que ele é um bom cantor, o público que gostava demais, dançar, a minha música. Eu estou... Agradeço muito a Deus, o pessoal da Rônia, o primeiro DVD, São José da Terra. Já estávou bem de sucesso. Três anos, né? Como profissionais, profissionais. Eu agradeço a Deus já. Tem um cantor, um compositor já no detalhe da Lidlândia. Eu vim a um sucesso. Eu agradeço muito a Deus. De coração, esse repórter que está aqui na minha casa hoje. E... Brasileiro, eu estou falando vagalume na TV, né? Vamos contar no horário da Record. Vamos apresentar, cantor, compositor, apresentador, o que eu sei fazer. E o que eu sei fazer, eu vou atrás. E com fé em Deus, eu quero mandar um abraço para a TV Remanso, né? Lá. E agradeço a Deus todos. E a banda Mega Show que está estourando. Cada dia é ela que vai estourar, que Deus quiser. E a questão do seu trabalho artístico, audiovisual, isto é, o DVD, como é que é? Ah, eu já estava... Eu já tenho DVD gravado. Já temos DVD. Já temos DVD. Vai ser lançado o segundo DVD do nosso cantor. Inclusive, a Mega Show colocou na internet que está estourando, né? E agradeço de novo. Então manda um abraço para a galera da internet. Na internet. Eu mando um abraço e um aluno especial a todos os nossos clubes. Lá da internet. É verdade. O pagalume do Brega o arco do Brasil. O pagalume do Brega está muito satisfeito com o trabalho do Brega. O que vocês têm a dizer para a galera do YouTube? Eu quero que puxem o YouTube. Cada gente que a gente acesse mais e entre em contato que a gente vai jogar muita imagem, coisa boa para o mundo para a internet. Um abraço para vocês da internet e do meu carinho do Brasil. Eu quero que a gente esteja aqui para a galera. Um abraço para o Brasil. Tchau, tchau.